Presidentes Lula e Nicolás Maduro os reuniram na cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. Encontro em São Vicente e Granadinas, abordou a paz no continente e as terras da Guiana, reivindicadas pela Venezuela. Lula sinalizou que não há expectativa da resolução do impasse, de forma breve. De volta ao Brasil, o presidente Lula enviou ao Congresso Nacional hoje, projeto de lei que cria um pacote de direitos para motoristas de aplicativos de transporte. Pela proposta do governo federal, não haverá vínculo de trabalho entre motorista e aplicativos, previsto pela consolização das leis do trabalho, a CLT. Congresso Nacional tem disputa por comissões, poder e dinheiro. É o que informa José Maria Trindade. Salve, Trindade. Salve, muito boa noite. Olha, por aqui é o seguinte, onde há poder, há disputa. E a briga do momento é pelo domínio do segundo escalão da Câmara dos Deputados. São as comissões permanentes. Presidências e vice-presidências destas comissões valem dividendos políticos e também nomeações de cargos para a Câmara dos Deputados. E daí, essa briga, né? E o que está acontecendo? O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, não poderá se reeleger. Mas faz uma política ali na tentativa de indicar um substituto. E isto é demonstração de força e muito importante para o ano que vem, quando ele vai para a planície, como se diz aqui, fica sem poder. E nessa disputa, o PL quer assumir a toda poderosa Comissão de Constituição e Justiça. É por lá que passam todos os projetos para verificar constitucionalidade e redação jurídica, né? Mas também as decisões importantes, como cassação de mandato parlamentar e impeachment de presidente da República e outros impeachments. Então, trata-se de uma comissão importante que hoje é ocupada pelo PT. Pois bem, o PL quer ir para a Comissão de Constituição e Justiça, mas vai deixar um flanco aberto. É a Comissão de Segurança Pública, é onde está instalada a chamada Bancada da Bala. E o PL tem muitos parlamentares nessa bancada. E pode ser que o PT, que sempre ficou com a Comissão de Direitos Humanos, vá para a Comissão de Constituição e Justiça. Por enquanto é o seguinte, as comissões não estão funcionando, ou seja, o Congresso ainda não começou por completo o ano. Está atrasado, né? Mas é isso, pensa que acabou ou não. Existem outras comissões temáticas, mas a melhor de todas para o deputado é a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Presidência e Relatoria valem ouro nessa comissão. E aí a briga está muito pesada, né? Nove entre cada dez deputados e senadores adoram, disputam e querem esta comissão, a Comissão de Orçamento. Você sabe por quê, né? É lá que está a grana. De Brasília, José Maria Trindade. Obrigado. 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 Obrigado.